Açúcar Estúdio de Dança 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 Vem, paparinha, no chão, nasce a ceia, o mundo tem que ter de coração. Vem, paparinha. 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 Vem. Vem. Vem, paparinha. 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 T 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 És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínu Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Em outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, tempo, tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tchau, tchau.